Uma australiana fatura três mil reais por mês, alugando um lado da sua cama de casal. Australiana, se você me ama! Me ama! Ah, mas ela aluga um lado da cama. Pessoal, mas tem que se comportar, né? Tem que se comportar, é. Não pode dar aquele, opa! Mas é que tipo, olha o tamanho da cama, ela é casal, queen ou king size? É, grandona. Grandona, king size, então. Isso aí. Tá, mas o cara deita ali de ladinho, mas se ele vira no meio da noite. Não, não pode. Não, mas eu viro dormindo, e aí? Ah, mas aí... Aí ela vai te empurrar. Isso aí. Eu gosto daquele hotel que junta duas camas de solteiro e fica um buraco no meio. Isso. O cara acorda. E não necessariamente seja só um homem, né? Pode ser uma mulher, né? É homem e mulheres, né? A empreendedora Monique Jeremia, trinta e seis anos. Monique Jeremia, mas ela é brasileira? Não, 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 ela é da... Australiana. Australiana, ele acabou de falar, meu. Não, eu sei que o nome não é o nome. Queensland. Queensland. Isso aí, na Austrália. Ela resolveu aderir ao Hot Bending, que é o cama quente. Serviço no qual a pessoa aluga o lar da cama de casal no apartamento. E ela diz aí que é uma prática, velho, ideal pra pessoas que conseguem. Aí vai te pegar agora, Leandro. Se desligar emocionalmente. Cara, mas dá pra fazer o texto do pezinho, cara? É só encostar o pezinho ali, mas o que que acontece? É maneira respeitosa e sem compromisso, velho. Ela tinha uma empresa de viagem na pandemia, veio e faliu. Tá. Ela teve que se reinventar. Ela continuou viajando. Ela continuou, empreendedora. Isso aí, ela disse que o primeiro parceiro dela, da Monique, foi um cara que ela já namorava há sete anos. Ah, bom. Ah, é facilita, né? Aí terminou e começou a cobrar pra dormir com ele. E aí, isso aí, o magrão pagava quinhentos e quarenta reais por semana pra dormir com ela. Só pra ficar no pozo ali. E a diária, tu sabe? O que que tu quer saber? A diária. É, pega três mil e divide por trinta. Pega quinhentos e quarenta por semana. Quinhentos e quarenta por sete. É. Cinquenta e quatro por sete aqui, ó. Cinquenta e quatro por sete. E aí, quem é que vai na calculadora? Ah, vai dar um pouquinho menos de oito. Sete, sete, quarenta e nove. É, um pouquinho menos de oito. É, fechamos em setenta, hein? Setenta e setenta e setenta e novembro. Bem conversado. Trinta e seis, dezoito. Cara, cinquenta e seis por sete. Cinquenta e quinze. Cinquenta e seis por oito. Mas o que me surpreende aí é o pessoal ir só pra dormir, né, velho? Só pra dormir. Mas é só pra dormir mesmo, velho. É só pra dormir, velho. Eu só quero dormir. Só um ladinho da cama. Ah, mas e o banho? O banho tá incluso? Não. Ah. Não, é pra dormir, velho. Não é pra tomar banho. Não, mas pera aí, deve ter pacotes. Deve ter um pacote. Ah, pra tomar banho, paga mais tanto. Ah, velho, eu não durmo sem tomar banho. Pra cozinhar na minha cozinha, paga mais tanto. Ah, é? Pra fazer o xixi, paga mais tanto. Se encostar o pacote, é mais caro. Número dois, paga mais tanto. Se encostar o pacotinho, é mais caro. Não, o banho antes do sono é essencial. Pô, dá pra fazer um pacote de benefícios aí. É isso aí, a Munique e a Genevieve. Um programa de descontos, inclusive. É? É?